Você fez? Eu fiz. Mas aí, quando eu fiz, o meu teste, o resultado dele não é nada preciso, porque eu já tinha estudado sobre o teste. Isso influencia, então? Muito. Ah, você já sabia o que você ia responder, eu imagino. Tu sabe o que a Suzane fez? Ela fez esse primeiro teste aqui, que na cadeia, aqui em São Paulo... Ah, já que chegou e cedo, eu queria aproveitar o banheiro. Fica à vontade, vai lá, vai lá. Entendi. Então, no sistema penitenciário aqui em São Paulo, esse teste, ele é aplicado em criminosos que cometeram crimes violentos contra membros da própria família, serial killer, autores de crimes sexuais. Porque, tipo, primeiro que não tem no Brasil muitos psicólogos especializados, não é qualquer psicólogo que aplique, ele precisa ser especializado. E, segundo, tem uma demanda muito grande. Como a população carcerada de Tremembé é formada, basicamente, por esse tipo de criminoso, então é lá que eles batem pontos, os psicólogos. Quando o criminoso que cometeu um desse tipo de crime está pleiteando um regime mais brando de cadeia, aí a justiça, antes de conceder esse benefício, ele obriga o preso a ser submetido ao teste de roxar. Quando a Suzane tentou ir para o semiaberto em 2014 pela primeira vez, aí a justiça disse quer ir? Quero. Então, vamos sentar aqui, olha essas pranchas. Aí ela olhou, ela foi reprovada. Esse termo reprovado, eu gosto muito de explicar, acho até que eu já falei aqui, lá para trás, mas os psicólogos sempre me dizem, não é reprovado que isso não é um boletim, que no final tu bota lá carinho reprovado ou não, eles têm que ter êxito no teste. Eles têm que ter, o teste tem que revelar que eles têm uma personalidade compatível com o convívio social. Porque, basicamente, esses autores de crimes que o Ellen Kay, que estão querendo colocar o pé para fora da cadeia, a justiça quer saber se eles não vão, precisam de serial killer, eles precisam saber, e eles não vão lá dizer, porque se perguntar para a Suzane, por exemplo, está arrependida, ela vai dizer, estou muito, 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 que ela repete, para dar ênfase, ela repete três vezes. Está arrependida? Estou. Está arrependida de ter metado seus pais? Sim. Por quê? Ah, eu estraguei a minha vida, estou aqui. Então, porra, tu computa o teu arrependimento em prejuízo próprio. Quando ela fez aqui, ela não teve êxito. Aí, ela ficou tão indignada que ela pediu para o advogado dela conseguir essas pranchas e ela ficou lá ensaiando. Ele chegou lá, olha, já com... Ele consultou uma psicóloga, a psicóloga fez uma lista de coisas. Olha, quando eu botar a prancha 1, fala isso e ela é super inteligente. Ela decorou tudo. Olha, quando eu botar a prancha 2, fala isso, 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 isso. Ela foi para lá decorada. Só que aí, o aplicador, ele é tão esperto que na hora que tu começa a dizer, Ah, eu vi... Eu vi aqui um jacaré. Ele fala, tem jacaré no hall? Tem. Mas onde é que você viu jacaré? Porque aí, na cola, não tem como tu saber. Vi um jacaré, mas tu viu jacaré onde? Como? Virada, de cabeça para baixo? E é uma coisa tão louca que tem até a ordem das coisas que tu tem que ver. A ordem que tu... A rapidez com que tu fala as coisas, eles já analisam. A forma como tu olha, ele olha até para a tua pupila, na hora para ver se ela está fixa num ponto, se ela está dançando pela imagem, é uma coisa sinistra. Ela reprovou na cola e até hoje ela não consegue. Ela não consegue. A Suzane só não está fora da cadeia porque ela não... Ela não passa nesse teste. A Iris Matsunaga, por exemplo, teve êxito. Será que a Suzane não consegue derrubar isso daí com os advogados e o caralho? Não, ela já tentou. É? Já. Ela alega, ela diz, eles entram com recursos dizendo por que que é aplicada só em mim? O Gil Rugai, não sei se você lembra dele, é o que matou o pai, matou os pais, que era um promotor de justiça. É um criminoso bem famoso. Ele já estava no semiaberto, matou membros da própria família, só que aí o Ministério Público descobriu que ele estava no regime semiaberto sem ter sido submetido ao teste de rochar. A Justiça mandou voltar. Volta e vem aqui fazer o teste. Dependendo do resultado, você volta para o semiaberto ou não. E aí, será que ele foi reprovado? Eu acho que ele ainda não foi, que demora. Tem uma listinha lá de espera. Não é... A Justiça manda, amanhã tu faz. Às vezes, demora um ano para fazer, não demora. Então, realmente, é algo que é bastante difícil, né? Tem uma coisa, tu é o seguinte, o teste, ele não pode ser aplicado... O teste, ele só deve ser aplicado de dois em dois anos. Porque como ele detalha os traços da tua personalidade, não adianta eu ficar aplicando aqui que ele vai se repetir. Todas as características positivas e negativas que tu tem na tua personalidade, o teste vai revelar. Mas, se eu fizer amanhã, depois, daqui a um ano, vai ser a mesma coisa. Então, o recomendado é que isso seja feito de dois em dois anos. Para dar tempo de... Se for haver uma transformação, para dar tempo dessa transformação acontecer. Porque alguns traços mudam, né? Dependendo da... Amadurecimento, culpa, inveja, que eu sei que eles veem muito isso. Principalmente a ambição, porque nas grandes empresas, os executivos de altos cargos, eles são submetidos justamente para ver esse tipo de comportamento. De ambição, de falsidade, de traição. É uma coisa, é um teste bem sinistro. E aí